Você sabia que o banco da casa própria funcionou por muitos anos pagando aluguel? O ano era o de 1883. Desde a sua fundação, a Caixa vinha ocupando uma sala na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. Até que seu presidente, Antônio Tolentino, resolveu buscar apoio. Basta! Já está na hora de nosso banco ter a sua sede própria. Do imperador Dom Pedro II, ele recebeu a escritura de um terreno. Do Tesouro Nacional, o dinheiro para a construção do prédio. E foi assim que a Caixa conquistou sua primeira sede própria e uma vocação. A de apoiar os brasileiros na realização do maior sonho de suas vidas. O da casa própria. Caixa, 150 anos. Uma história escrita por todos os brasileiros.